Gente, aqui tá meio escuro, porque o chuveiro tá ligado, aí a luz aqui cai, mas é, eu tô falando, acho que o bebê tá dormindo em vídeo. Tô mostrando só como tá sendo a nossa mente aqui, né, as meninas resolvem fazer uma jantinha ali, depois eu vou mostrar o prato, que ela serve, tá gostoso. É, hoje eu fui pegar pra comprar algumas coisinhas, né, porque tava cortando aqui, aí ela tá bem vazadinha, aí eu vou comer rapidinho, vou aproveitar pra mim tirar um coxílio também, porque, gente, eu tô ficando acabada. Aí, não sei o que quero te ver, eu tô ficando acabada, tô ficando engraçada, vocês podem ver, né, não dá pra ver muito, mas isso aqui em mim, ó, tá fundo, já tá estranho já, mas enfim. Olha isso, gente, que a minha sobrinha, que é Ju, e minha filha fez. Elas tão fazendo a macarronada. Explica aí, Ju. Aqui tem molho de tomate, cebola, milho e carne moída. E esse molho branco aqui? Esse aqui tem queijo, mussarela, presunto, leite condensado. Leite condensado? Creme de leite. Creme de leite. Creme de leite, leite. Gente, tá uma delícia, eu provei, eu não provei com macarrão, mas ela levou lá só o molho pra me provar, tá ótimo. Aí depois eu vou, quando o prato estiver pronto, eu vou se pôr vocês também. Peguei. Elas têm vergonha, olha lá. Elas têm vergonha. Gente, essas meninas cozinham muito bem, tá uma delícia. Mas é isso aí. Pode começar? O que? Iiiiih, mas o tapinha, ó. Você tá molhando? Já tá. Vai, eu não sei. Vai, voltei. E aqui também é bebê, gente. Dormindo, né? Já é oito horas, então ela... O Rio já tá cansadinho. A gente foi no BH fazer conta. Gente, olha isso. Tá meio bagunçado que eu coloquei esse mesmo, que eu coloquei esse salado aqui, mas tá simplesmente maravilhoso. Eu sei qual tá melhor. Se é o de queijo ou se é o de... De carne moída. De carne moída. Mas tá uma delícia. Agora eu vou comer ali, porque daqui a pouco a bebê acorda. Não, mas tá da hora. Agora os... Ah, o outro só. Olha a minha mãe. Ai, não adianta esconder, já peguei o seu. O que é salada? Foi essas duas que fizeram, tá vendo? Mas tá da hora, gente. Agora o bolinho. Chegando o dia. Ô, gente, nós vamos ter a tarde do que hoje, gente? A tarde do quê? Ah, é a tarde da Golosemus hoje. Aí, né, as cozinheiras top vão fazer pra gente. Chega aqui só pra você falar o que é que vai fazer. É rapidinho. A gente vai fazer pipoca, obrigada de colher e gelatina. Hum, aí eu vou mostrar alguns takes delas fazendo, tá bom, gente? Aí, quando tiver frota, eu mostro pra vocês. Esse vídeo tá fazendo uma bagunça. Gente, aí quem tá boazinha que acorda e nem chora. Acorda e nem chora, fica de boa aqui no cantinho dela com a filó dela. Né, moça? Né? Tá muito boazinha essa menina, essa princesa. A gente fez aqui um arrozinho branco, um feijãozinho. Aí eu ofertei uma salsicha aqui, ó. E fiz salada de tomate, cenoura, repolho. Ó, repolho. Tomate, cenoura, cebola e comentão. Nós vamos agora que mais tarde vai ter o... Boa tarde da guloseima, que as meninas vai fazer. Gente, a chuva chegou pra vós, graças a Deus. Nossa, tava precisando. Boa tarde da guloseima, que as meninas vai fazer. Boa tarde da guloseima, que as meninas vai fazer. Ai, meu Deus, né? Boa tarde da guloseima, que as meninas vai fazer. Ai, meu Deus. Ai, teu.. Deixa depois! A gente já vê que está se dormindo. Aí eu vou terminar de lavar a roupa dele Aí eu tô lavando Colocar no varalzinho que o pai dela comprou também Eu vou Peraí Porque tem uma quantidade boa de roupa E o tempo que tá de chuva E tem algumas roupas no varal E eu vou colocar aqui e deixar lá dentro Aí quando der um solzinho E eu vou colocar aqui e deixar lá dentro Pronto gente, eu lavei Eu vou deixar aqui Tem um pouquinho aqui Mas eu vou estender nesse raral Que tem aqui dentro de casa E é isso Prontinho gente, lavei Não tô falando muito Porque aqui nos vizinhos tá rolando música Então pra não dar direitos autorais Então eu tenho que ficar cortando vídeo toda hora Mas aí a bebê ainda tá dormindo Por isso que eu tô falando baixo Aí agora eu vou dar uma armada aqui no quarto Tirei um pouquinho Eu tentei que arrumar a cama Tava bagunça E é isso né Vamos lá Pô gente, ela ganhou muita roupa Quando Da minha prima né Quando O subrime que era menino Então até essa sacola de roupa Tem uma bolsa lá dentro Mais uma sacola Aí eu vou tirar da cômoda dela Roupa que já não serve mais E colocar essas aqui lá Porque tem roupa que já serve nela Olha que fofo gente Isso aqui Olha que lindo Senão ela vai acabar perdendo Aí eu vou olhar aqui Depois eu vou olhar Os da Da vente da outra sacola também Aí o que eu vou fazer gente Amanhã Que meu salário cai né Porque não tô trabalhando ainda Mas eu recebo Então amanhã já cai pra mim Aí eu vou Entrei no subrime Eu vi um guarda roupa Ela tá interessante Eu vou comprar pra me colocar ali Colocar ali A cômoda dela tá lá Olha eu vou colocar aqui do lado Onde tá o banheiro Um guarda roupa Porque ela tem muita roupa Mas na cômoda não cabe Eu já tô até estracando A cômoda dela De tanta roupa que tem ali Aí eu vou Fazer o pedido assim Chegar eu vou arrumar Tudo bonitinho Aí eu grafo pra você também Gente é complicado Eu não comecei Já acordou Pra mamar Aí é Já acordou pra mamar Não acordou né Eu coloquei ela pra mamar E depois quando der Eu arrumo Vou arrumar mais pouco Que assim vai Pelo menos eu consegui Lavar as roupas Agora é só ajeitar o quarto aqui E é isso né E é assim gente Gente olha isso Que essa mocinha fez E fica aí Com essa cara de paisagem né Oh meu Deus Olha Que situação Fazer o que Eu vou trocar ela aqui agora né Que ela tá solucionando Provavelmente Provavelmente Não sei se pode ser Se tem alguma coisa a ver Mas enfim Eu vou trocar ela aqui Aí depois eu volto Né bebê Bagunceiro Pronto Tá trocadinha Tive que trocar a roupa dela toda Gente Porque Sujou tudo Essa calça é muito grande Aí vai lá em cima Olha o que ela tá fazendo Olha Eu coloco ela assim Pra ficar um pouquinho mais alta Mas mesmo assim Ela fica tentando levantar Ô moça Agora eu vou dar um pouquinho De TT pra ela Pra ela tá solucionando Eles falam que não Faz diferença não né Mas Só pra ajudar Porque dá a impressão Que dói Apesar de não doer Ou sei lá também Mas enfim Hoje é dia de vacina né gente Na verdade Era pra mim ter Vacinado ela já Só que ela Tava passando mal Deu febre Enfim Aí eu passei ela Pelo pediatra Aí Decidimos esperar né Pra passar a febre Enfim Como ela tá melhor Aí eu tenho que levar ela Pra tomar a vacina De três meses Agora são sete horas Vou levar ela Na parte da tarde Que ela funciona O dia inteiro né Aí eu tenho o dia inteiro Pra levar ela O dia inteiro sim Até cinco horas Mas eu acho que lá Fecha três ou quatro horas Ainda tá cedo Então eu vou levar ela Mais tarde Acho que eu tenho umas coisas Pra fazer aqui Tem que mandar meu menino Pra escola Enfim Depois que eu mando ele Pra escola Eu levo ela lá em cima Que não é muito longe Daqui de casa Pra dar a vacina nela Gente Eu não virar a câmera Pra mim Que eu tô com o cabelo Todo bagunçado Enfim Aí vai vendo ela aí mesmo Que ela é mais fofa Né Ailo Mas aí gente Eu vou parar de falar Que eu já falei demais E é isso Ai que preguiça Meu Deus Mas fazer o que? Deixa eu ir lá gente Mais tarde eu volto com vocês Mais tarde Gente anoiteceu E ainda tô tentando Fazer algumas coisas né O carrapatinho tá aqui ó Como sempre O meu esposo foi ele Levar meu cunhado E os meninos no ponto Porque infelizmente Eles estão indo embora Eles ficaram uma semana Aqui comigo Mas vai fazer Tanta falta Porque principalmente Pros meninos Meus filhos né No caso Que ficava Eles ficaram agarrados O tempo todo Fazia falta pra mim também Porque eu já acostumei Com eles aqui Por mais que foi uma semana só Mas já tá estranho Eles tão ali na rua E já tá estranho Eu não fui lá com eles Porque tá chovendo E eu tô com a Aila né Então não é bom Tá choviscando aí Esse barulho de fundo É ventilador ligado Gente Porque aqui tá chovendo Mas o calor permanece Meu Deus Tá muito quente aqui Eu tô com esse Brasile de pijama aqui Mas é fininho E mesmo assim Tá muito calor Muito calor O frio não chegou Por aqui ainda Eu deixei ela Mais agasalhadinha Assim ó Porque Né bebê Né gente Tchau